Olá saborosos saborosos tudo bem com vocês? Gente hoje eu vou fazer um gratinado de couve-flor pensa numa delícia um gratinado com carne moída né um gratinado de couve-flor com carne moída bora lá vamos aprender comigo? Eu estou ligando aqui e aqui eu vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa de azeite aqui eu tenho uma cebola média e eu vou colocar a metade vou deixar o restante aqui eu tenho três dentes de alho amassado vou colocar aqui aqui pessoal eu tenho 800 gramas de carne moída aqui eu tenho patinho aqui eu tenho pimenta do reino aqui eu tenho sal aqui eu tenho mais ou menos duas colheres de chá mas o sal pessoal é do gosto de vocês tá aí eu vou misturar aqui muito bem até ela fritar pessoal agora eu vou fazer um creme aqui tô colocando aqui duas colheres de sopa de trigo que eu vou torrar ele um pouquinho e agora pessoal eu vou colocar aqui uma colher de sopa cheia de manteiga enquanto ela dissolve aqui e continua aqui mexendo aqui eu tenho dois dentes de alho e meia cebola continuo mexendo agora eu vou colocar 800 ml de leite e aí pessoal vou acertar no sal e a gente vai fazer um creme com esse leite aqui eu vou jogar meia latinha de milho verde vou gostar o restante aqui na carne moída aqui também pessoal já tô cozinhando com sal o o couve-flor dois couve-flor que eu coloquei aqui já tá com sal e água só isso que eu coloquei ali vai cozinhar e depois a gente vai usar aqui nessa receita e pessoal vou colocar um pouquinho de sal que tá faltando e a gente continua mexendo e agora aqui na nossa carne eu vou colocar duas xícaras de molho de tomate esse molho de tomate que é bem a gosto tá gente e também vou colocar 100 gramas de azeitonas aqui vou colocar um tomate picado olha gente que delícia perfeito né então a carne tá saindo aqui aqui tá saindo molinho e aqui tá saindo couve-flor já já a gente vai montar aqui meus amores já vou finalizar aqui a nossa carne salsinha e cebolinha olha isso meus amores que delícia cremosa né prontinho gente que eu vou desligar essa parte já está pronta aqui nosso molhinho também já está pronto já vou desligar também ó e aqui também já está pronto vou escorrer para gente montar o nosso prato então a gente vai fazer a montagem olha só gente vou colocar aqui ó a carne moída deliciosa quem quiser pode colocar aqui gente um pouquinho de trigo para poder ficar mais mais grudadinho mas eu não quis colocar lembrando pessoal que eu também tenho um curso de doces e salgados que está assim imperdível gente eu fiquei oito meses elaborando esse curso e eu vou falar para vocês está maravilhoso lá eu ensino massas de bolo deliciosos recheios super saborosos uma combinação perfeita gente tem salgados fritos e assados se vocês quiser pessoal vocês só acessar aqui o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês ter acesso ao nosso whatsapp e também o nosso chat tá o nosso chat e aí é só conversar com nossos atendentes que lá tem muita promoção tá bom olha só aqui eu vou colocar o couve-flor olha isso gente lembrando gente que eu já cozinhei esse couve-flor com sal somente com sal água e sal o tempero dele vai vir todo nesse creme aqui que eu fiz e também o queijo vai dar aquele gostinho delicioso e ali gente eu ensino fazer muitos pratos para vocês vender né que eu a minha vida toda foi vendendo comida em casa trabalhando na nossa cozinha e vendendo e tirando a nossa renda todinha dali tá gente esse prato assim para as festas de final de ano é tudo de bom gente olha aqui olha aqui agora a gente vai colocar aqui por cima esse molinho maravilhoso gente olha se vocês quiser já misturar aqui com esse creme também vocês podem ficar à vontade só que eu quis fazer dessa forma que eu quero ver que eu quero ver tudo separadinho tá bom mas vocês podem estar misturando esse creme com o couve-flor e vocês podem brincar aí vocês podem colocar o couve-flor por baixo ou por cima eu acho mais bonito ele assim em cima que vai ficar todo irregular e eu acho mais bonito dessa forma aqui pessoal não tem como isso ficar ruim tá só tem coisa boa aqui dentro e a receita pessoal é toda balanceadinha vou dar certinho com todos esses ingredientes e vai dar um refratário daqueles grandes e fundo né e vai servir bastante pessoas e aqui tem 400 gramas de queijo mussarela ralado é mas aqui é gosto tá pessoal quer colocar um pouquinho menos também pode colocar tá isso aqui é bem ao gosto do freguês eu como gosto de bastante né eu coloco bastante aqui pessoal ó a gente vai levar no forno até esse queijo derreter e ficar bem douradinho assim não gosto dele muito dourado mas vai ficar semi douradinho tá bom aqui no meio gente pode colocar até um pouquinho de salsinha só se vocês quiserem também e olha gente que delícia eu amo gente eu amo fazer comida eu amo decoração eu amo tudo que fala em culinária né na área da gastronomia então meus amores chegou aquela hora que eu nem gosto muito eu amo então gente vou tirar aqui né e esse primeiro pedacinho aqui ó nossa tá até derramando olha aí gente olha aí gente com arrozinho gente eu comi aqui puro para vocês verem mas eu gosto muito com arrozinho não tem tem como ficar ruim não é honeste tá está saindo uma alça gente Gente, está maravilhoso Faço aí na casa de vocês Eu tenho certeza que vocês vão gostar Está maravilhoso Eu não vou comer mais porque está muito quente Vou esfriar e já vou Gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui Como sempre Mandando aquele beijo saboroso Carinhoso no coração De cada um de vocês E vocês nunca se esqueçam que nós temos um encontro Marcado no próximo vídeo Tchau meus amores Beijo saboroso